Música Bom, agora está acontecendo o lançamento do livro do Sinão E tem muita imprensa, muita gente na fila para pedir autógrafo Eu já garanti o meu Aqui o meu livrinho do Sinão Um país da queda pronta Eu já peguei o autógrafo aqui dentro Sabrina, beijos alucinógenos alucináveis Comecei com o lançamento mais bacana O livro mais legal O escritor mais em alta Na autógrafo Fantástico, humorista Expressa a realidade de uma forma bastante alegre Que é o que o brasileiro precisa hoje Eu sou que o Paul Veragel Zé Simão Para mim é o cara mais bem-humorado do país Sabe por quê? Porque o jornalista que consegue de manhã Fazer com que a gente Não apenas dê um sorriso, mas uma gargalhada Quando a gente abre o jornal Esse cara vale ouro em pó Parabéns a Simão Hoje e agora eu sou o irmão dele Durante o tempo ele era meu irmão Hoje eu sou o irmão dele Mas se provocar, ressuscita Amigo e fã Obrigado Fã Fã incondicional Olha, é a minha alegria de todas as manhãs Depois da Verusca, naturalmente A Verusca é a noite Primeiro a Verusca, depois assim A minha alegria de todas as manhãs Compra Folha de São Paulo Só para ler Zé Simão E para me alegrar todo dia E com relação à editora Bispo Eu queria dar os parabéns Porque eu achei genial essa atitude E essa coragem de fazer esse livro E eu não sabia dessa editora Então agora eu estou sabendo E eu vou ser uma sídula da editora Parabéns, sorte, sucesso, longa vida Olha, Zé Eu não fico com nenhum dos dicionários Nem o Tucanes, nem o Antitucanes Nem o Lula Nez Como é que é a Lula Nez? Não dá para ficar com ninguém É, Zé, tu sabe disso, né? A gente só pode rir desses políticos Porque o que eles estão fazendo É uma palhaçada O Tucanes Lula Nez Eu acho que o Lula Nez Vou citar mais margem Com ironia, com absurdo E progredibilidade Eu vou cometer barbaridade Quer dizer Eu sou meio Tucano Eu sou a favor dos dois Olha, eu sou a favor do Tucanes E eu detesto o Lula Nez Eu adoro o Lula Nez O Dicionário Mas não o governo do Lula Lula só no prato Lula só no prato Lula só no prato A Provenção Lula a Provenção Eu sou antes de tudo Estou cansado de todo mundo Gostado de saco cheio deles todos Então eu sou antes de tudo Eu fico com o antes do Canês Oi? Por quê? Por quê? Porque eu gosto de tudo Que é antes Eu gosto dos dois Fico em cima do Moro Eu sou Tucanes total Eu acho maravilhoso E leio todos os dias Acho muito engraçado Divertido E é ótimo Essa história dele falar Inclusive do Lula também Aquela coisa do Lula Nez Como é que chama? Eu acho muito engraçado Gosto muito Bom Zé Simão Para de chupar limão Para mim Para o namorado Para o amigo Só por favor do Tucanei Sou anti Lula Eu gosto dos dois Acho que tem sempre Coisas engraçadas Na coluna inteira dele Eu acho que Do começo ao fim O texto dele é ótimo Meus me livros Dos não Tucaneis Porque eles não entendem O nosso português Entendeu? Eles só falam Aquilo que eles querem Entendeu? Então O meu idioma Está tão longe Disso tudo Que o dia que eles perceberem Olha o zunzinho Da Claudia Wonder Vem cá Eles vão estar assim Fofos Camembert Fofos Ai Esse zunzinho Completamente fofo Que eu vou comer A Claudia Wonder Hoje Ai me coma Porque faz tempo Que ninguém me come Essa quebra do cotidiano Esse sorriso que ele põe Essa gargalhada que ele põe No nosso dia a dia Isso é uma força que ele tem Meu Deus É raro encontrar isso Nós que nos conhecemos Não existia nenhum Zé Simão Cara Né Claudinha? Meu Zé Simão É tudo de bom A Claudia É a Zé Simão É o fodão É o fodão É o fó dão É tudo de bom É tudo de bom Ô Zé Simão Para de ir na contramão, meu Eu acho que é rio hoje Eu acho que é rio hoje Sai da outra Tchau, tchau, tchau.